Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento. As margens do rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada. Rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento. As margens do rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 67981525079. Construa sua felicidade aqui. Começa agora pela Cultura FM e TVCHD. RCN Negócios. Com André Milton. Olá, esse é o nosso RCN Negócios pela Cultura FM e TVCHD. Hoje eu recebo o Marco Calderon, diretor executivo do Hospital Auxiliadora. Obrigado por estar comigo aqui mais uma vez, Marco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você e falar um pouquinho da gestão, da saúde como um todo, né? Agradeço a RCN Notícias, né? A oportunidade de estar aqui falando um pouquinho de saúde. Ô Marco, vamos falar um pouquinho. Resume as passagens que você teve aí nos hospitais antes de chegar em 2017 ao nosso Hospital Auxiliadora. Bom, comecei, sou natural de Porto Alegre. Comecei em Porto Alegre lá, administrando, atuando no faturamento de dois hospitais. Um auxiliando a diretoria de um hospital, o Presidente Vargas. Como estagiário naquela época, rapidamente já estou falando. Depois fui para o Mãe de Deus, trabalhar como voluntário também no Hospital Mãe de Deus. Logo, logo fui efetivado, fiquei por um tempo nos dois hospitais. Depois concorreu uma vaga para administrar um hospital de irmãs lá no interior de Não-Me-Toque. É uma cidade que tinha o nome de Não-Me-Toque, porque tinha uma árvore muito grande lá, que o nome dessa árvore é Não-Me-Toque, porque ela é cheia de espinhos. Rio Grande do Sul, isso? Rio Grande do Sul, isso. Tá. Depois de Não-Me-Toque, eu fui administrar um hospital regional, que é o Hospital de Santo Ângelo, nas missões do Rio Grande do Sul. E de lá fui convidado para abrir um hospital, como esse, o regional que está abrindo aqui, do zero. É um hospital também em referência para 21 municípios, depois de algum tempo. Depois que eu administrei esse hospital para 21 municípios, fui ser diretor-geral em Pernambuco. Também para um curto tempo, em Petrolina, três meses mais ou menos. E aí surgiu a oportunidade de participar de um concurso também para ser administrador do hospital de Terezagoas, que é o nosso hospital auxiliadora. E eu estou aqui desde 2017. Bom, para quem é de casa e não sabe, hoje nós temos hospitais públicos, nós temos hospitais privados e nós temos hospitais que atuam só com convênios particulares e também tem hospitais filantrópicos do Beneficente, Santa Casa, que é o caso do hospital auxiliadora. Eu queria focar hoje um pouquinho na gestão, para a gente entender um pouquinho os bastidores de como é que funciona tocar um hospital sem fins lucrativos, benefícios. Então, a primeira pergunta que eu ia fazer para você, de maneira geral, os principais desafios de um administrador hospitalar sempre pensando num hospital com esse perfil da auxiliadora? Primeiramente, o equilíbrio econômico, a gente tem uma obrigação e o perfil de buscar o equilíbrio econômico e financeiro. O sonho de um administrador que está dentro de um hospital filantrópico é ter duas empresas, uma para o SUS e outra para a particular e convênio, justamente para poder ter essa gestão dupla de processos totalmente diferentes. Para conseguir enxergar como se fosse um outro negócio, quando eu atendo o particular e convênio e quando atendo o SUS, o poder público, eu conseguir enxergar como se fossem dois negócios. É porque o maior fator, o maior desafio é você também, além de ter dificuldades financeiras com a gestão, por conta do desequilíbrio econômico e financeiro, por parte de uma produção que a gente vem produzindo ainda hoje e recebe pela produção, SUS, é uma renumeração de uma tabela que tem uma desatualização há muito tempo. Então a gente tem que trabalhar não só a questão dos atendimentos, mas também trabalhar a estratégia de incentivos em cima desse serviço que você faz. Então, além de buscar essa estratégia, você tem um parque tecnológico hoje que ele fica obsoleto, que ele vai se destruindo ao longo do tempo e que você precisa também trabalhar uma estratégia de repor esses equipamentos e também buscar novas tecnologias e de ponta para poder colocar o hospital, tanto para atender o paciente do SUS, quanto o paciente do convênio, num patamar elevado de assistência. É isso que a gente busca como gestão. O grande desafio é esse encontro, porque a gente tem que buscar uma relação universal de demonstração de resultados para o SUS, de busca de recursos para manter o SUS, em que hoje a gente depende muito também do convênio, porque o convênio é o que traz o equilíbrio econômico e financeiro para essa relação, em que hoje, mesmo recebendo o convênio, mesmo recebendo toda essa ajuda, a gente vê esse desequilíbrio ainda maior por conta que a tabela, a referência, os incentivos não acompanham a inflação. Esse é o maior desafio que a gente tem hoje. Como é que nós, gestores, com toda essa dificuldade de fechar um resultado positivo no final do ano, que nós estamos com dificuldade de pagar o 13º, e que é o caso do Hospital Auxiliadora hoje, como que ele vai fazer para investir e crescer ao mesmo tempo? Como que ele vai fazer se ele não tem recursos próprios, se ele precisa de recursos de terceiros, do apoio dos órgãos públicos, dos contratantes, que hoje o Hospital Auxiliadora é contratado publicamente pelo gestor pleno, que é o município, mas a relação financeira compõe município, Estado e União. Vamos falar disso. Então, por exemplo, o Hospital Auxiliadora, eu tenho serviços particulares e convênios e tenho também o contrato com o SUS. O contrato com o SUS, hoje praticamente 90% dos atendimentos é SUS. Como é que é o dia a dia dessa relação? Então, outra coisa que eu queria entender um pouco. Relação com o município, relação com o Estado, relação com o Ministério Público, porque isso é típico de quem atua com o SUS. Talvez um hospital que atue só com um particular convênio não tenha tanto esse trabalho e essa necessidade. Como é que tem que ser feito para ter um bom relacionamento? O dia a dia, como é que funciona, Marco? Na realidade, a gente tem que estar com todas as nossas estruturas, as nossas prestações de serviços, na ponta da língua, com demonstrações de resultados. Nós temos uma boa relação hoje com o gestor municipal e aí essa boa relação faz com que a gente consiga ter esse entendimento nas bases técnicas de entendimento de prestação de serviço e que faça com que esse gestor compre a necessidade, porque senão ele compromete uma estrutura inteira. Então, a gente tem trabalhado muito forte com o nosso município para que o município entenda em que a contratualização, apesar de ter 12 meses, ela se renova todo dia. Então, todos os dias, quando eu tenho um desequilíbrio nessa contratualização, eu busco já acionar as bases do contrato do SUS, que é o gestor municipal, através da sua secretária de saúde, que é a Eleni Fúria. Então, eu busco esse trabalho constantemente com elas para poder buscar esse entendimento não só da prestação de serviço, mas também do equilíbrio econômico e financeiro. E o Ministério Público sempre acompanhando, seja a qualidade do serviço, seja se o dinheiro está sendo bem gasto. Então, ele também tem, sempre tem que estar sendo ouvido e acompanha essa relação dia a dia, né? É, quando a gente procura, a gente tem um inquérito aberto com o Ministério Público de acompanhamento da gestão, principalmente da nossa contratualização. Então, em todos os movimentos que acontecem, a gente se plana também para o Ministério Público. Mas não só nesse momento. A gente busca esse entendimento do Ministério Público, também busca um equilíbrio também entre hospital e município. o Ministério Público não é por intuito de a gente acionar o Ministério Público contra o gestor municipal para que o gestor execute aquilo que o hospital tenha buscado, não. É o entendimento junto com a promotoria para aproximar a promotoria do hospital e também do gestor municipal para que a gente consiga sempre dar uma assistência cada vez melhor para o atendimento. Bom, um hospital, ele é formado por uma gama infinita, não, mas uma grande gama aí de profissionais. Profissionais de saúde, sejam prestadores de serviço, terceiros, mas tem também hoje os médicos, né? Então não existe hospital sem médico e nem médico sem hospital. Como é que é esse relacionamento com o corpo clínico e como é que deve ser? Como é que funciona o dia a dia disso para a gente entender? Eu acho que o relacionamento com o corpo clínico tem que ter uma aproximação sempre próxima do corpo clínico, até porque são duas situações totalmente adversas, mas que andam junto. Quando você fala diverso é porque tem hora que os médicos têm alguns interesses que podem conflitar com os do hospital, às vezes, principalmente ou na questão de estrutura ou financeira, é isso? Não, é que o médico é um prestador de serviço para uma entidade pública, uma entidade filantrópica, ele presta serviço dentro do hospital auxiliador, assim como ele presta serviço na clínica dele e assim como ele também presta serviço em outros hospitais. Mas a maneira de contratação dos serviços hoje, por exemplo, para o SUS, a gente tem uma dificuldade muito grande de contratar o profissional médico e também de nós mesmos prestar um serviço quando tem um multirão de saúde para fazer cirurgias, fazer exames, fazer procedimentos. Então, como a tabela é muito pequena, você não consegue trabalhar um profissional médico que ele consiga atender essas cirurgias. A gente conseguiu uma tabela diferenciada agora pelo Governo do Estado, que vai ser o Opera MS, que a gente teve agora semana passada na inauguração da campanha do Opera MS. A gente já tem um trabalho junto com os médicos que vão prestar esse serviço, mas a preocupação, a grande preocupação é o médico que vai para dentro de um hospital prestar um serviço, ele sai do seu consultório, sai da sua clínica, ele tem outras atividades. E essas atividades têm que compor um fomento em que também incentiva esse profissional para que esse profissional consiga prestar esse serviço dentro da instituição. Então, a gente como instituição tem o desafio de atraí-lo, atrair esses profissionais para que eles se insiram dentro desse projeto, mas também eles analisam sempre essa ponta da necessidade que eles têm hoje e de comprometer aquilo que eles já têm hoje de referência. A relação do corpo clínico é uma relação que é de negócio. O hospital auxiliador hoje enxerga, além da prestação do serviço, que é o nosso grande objetivo, mas também enxerga a questão do negócio. O hospital auxiliador não pode comprometer suas bases para atender uma necessidade, precisa ser composto para poder atender as suas necessidades e a necessidade desse profissional. E a gente vem buscando ampliar esses profissionais dentro do hospital no entendimento de aproximação dele com a diretoria técnica e com a diretoria executiva hoje do hospital auxiliadora. Trabalhar bastante para que essa parceria seja importante para as duas pontas, né, Marco? Marco, e o relacionamento com planos de saúde? Eu noto que isso tem mudado de alguns anos para cá, nesse movimento de todos enxugarem seus custos, de todos viverem uma nova realidade do próprio brasileiro, das empresas. Como é que é a peculiaridade dessa relação? Olha, é uma coisa difícil, né? Você imagina um cobertor, um lençol, em que tem quatro pessoas, quatro pontas, né? E cada um está numa ponta puxando para um lado para tentar não... para cobrir essa relação. Então, quando se fala de prestação de serviço, nós temos um custo. Uma instituição do nosso tamanho, ela paga a água, ela paga a luz, ela paga o profissional, ela tem processos trabalhistas, ela tem diversas legislações em cima de cada especialidade, ou em cima de cada prestação de serviço que a gente tem hoje, das várias especialidades, vamos dizer, na Natal, vamos falar de maternidade, vamos falar de oncologia, vamos falar de hemodiários, vamos falar de clínica, vamos falar de centro cirúrgico, vamos falar de UTI. Bom, enfim, nós temos uma gama de processos de serviços hoje, cada um diferente do outro. E o que acontece nesse cenário todo? Nós temos um custo dentro da aceitação do condomínio, vamos dizer assim, e que esse condomínio tem que ser colocado nesse serviço em que o convênio está comprando. Ele compra de você hoje uma diária. Dentro daquela diária está todo esse cenário da acomodação, da água, está a luz, está o atendimento da lavanderia, da higienização. Então, você imagina uma diária de hotel hoje, uma diária de hotel hoje, você acha caro, 300 reais? Agora, você imagina uma diária de hospital que tem todo esse componente, mais uma gama de profissionais na volta de você, para te dar aquela assessoria que você tem que estar incapacitado naquele momento. Então, esse processo todo que a gente tem custa. E os convênios buscam cada vez mais gastarem menos, para poder captar os seus clientes, ou manter os seus clientes na sua gama de vidas hoje, que eles têm no componente. Só que nós, como hospital, temos um custo que cresce todos os dias por conta dos materiais, dos insumos. O material, o medicamento, o água, a luz. Se você pegar a luz, a conta da luz que nós pagávamos ali, isso que nós temos em exação de 50%, de 80 mil, foi para 130 mil. Então, eu gostei da história da coberta. Então, nós temos, de um lado, o cliente do plano de saúde podendo pagar cada vez menos, ou com dificuldades na sua renda, numa ponta, o plano de saúde querendo vender para ele, tem que baixar o custo também na outra ponta, o hospital que também tem o seu custo e também não consegue, às vezes, se adequar ao que o plano de saúde pode pagar, e o teu fornecedor puxando a outra ponta ali, aumentando o medicamento, aumentando tudo. Gostei dessa história, então. São essas quatro pontas que você vê. Quatro pontas que você tem. É isso aí. Tem que ter equilíbrio econômico para todo mundo. Não pode rasgar essa coberta, né? Não pode rasgar essa coberta. Talvez, às vezes, rasga, né? Então, a gente enfrenta dificuldades. Ô, Marco, outro trabalho que a gente vê de suma importância numa entidade filantrópica, beneficente, e que o Hospital Auxiliadora, me parece, tem feito com bastante competência, é essa questão de busca de emendas, de verbas, de parcerias, né? Para poder complementar a insuficiência, às vezes, que o dinheiro do SUS, ele causa, e o aumento de custos, que às vezes não acompanha, o que o Poder Público também consegue pagar. Como é que é esse trabalho dentro da Auxiliadora? É um trabalho difícil? É um trabalho que... Como é que funciona para ter resultado? Me fala um pouquinho dele. Nós temos uma equipe especializada em captação de recursos hoje dentro do Hospital Auxiliadora, em que a gente tem uma proximidade linda dessa equipe, a direção, a busca sempre está próxima de todos os órgãos públicos e, principalmente, daqueles que tragam, que são hoje eleitos pelo povo e que têm um poder de definição e de destinação de recursos. Entenda, nós temos um hospital que tem 102 anos. Um hospital que tem 102 anos, tem, além de... Se o hospital fosse hoje, amanhã já teria necessidade de algum implemento, de alguma estrutura, por conta que a tecnologia hoje está mudando do dia para a noite. E para a gente acompanhar esse cenário, a gente tem que buscar, está atualizando todo o parque tecnológico, a estrutura do hospital, camas modernas, porque as nossas camas hoje estão praticamente, eu acho que 50% delas já são todas elétricas. Então, isso ajuda também ao paciente, ajuda também ao profissional que está prestando serviço. A gente diminui o risco também do profissional ter lesões quando está fazendo atendimento. Todo esse processo que o hospital tem enfrentado, principalmente na pandemia, cresceu muito mais ainda de tecnologia, é o que nós estamos trazendo para a Auxiliadora. E graças a esse caminho que a gente tem trilhado entre deputados e senadores. A gente tem buscado esse caminho. E não só aí, eu sou representante, eu sou conselheiro da Federação das Santas Casas Nacional, também temos a FEOSP aqui, a FEBSU, que é do Mato Grosso do Sul, que também representa todas as entidades filantrópicas. E nesse conjunto da obra, a gente está trabalhando junto com a parte toda de ministros, da Ministra da Saúde, com toda a parte federal, para que consiga entender que esse reajuste, ele precisa, ou esse complemento de perca que os hospitais estão tendo, sejam contemplados dentro do processo de colocar esse recurso de volta para as instituições. Nós tivemos aí um custo de atendimentos para enfermarias, por exemplo, que chegou à base de 4 milhões e meio de enfermarias hoje de Covid. E desses 4 milhões e meio, nós fomos buscar através da Federação das Santas Casas um complemento do Ministério, que a gente conseguiu repor 847 mil reais. E são as emendas parlamentares, né? Para quem está em casa ou está ouvindo pelo rádio também, ou cada deputado, seja estadual ou federal, ele tem um valor que ele pode destinar, né? Pelo seu cargo de deputado, para determinadas cidades ou obras e tal. E ele tem um limite para colocar no orçamento, que a gente chama de emenda parlamentar. Esse é o trabalho do oscilador, de falar, olha, olha para mim e tenta, do seu limite, jogar um pouco para o meu estabelecimento, para que, até porque é um serviço público, né? Para que isso possa ser contemplado, é isso. Eu vou mostrar, André, um pouquinho sobre esse tema, se você permite, é assim. Nós temos um cenário na qual as instituições do Brasil, principalmente as filantrópicas, estão quebradas. A maioria delas estão quebradas e atravessaram um processo muito mais cruel agora na pandemia. Já estavam quebradas por conta das tabelas, que não são registradas há muitos anos, as tabelas do SUS. A dificuldade é muito grande para que as entidades filantrópicas consigam se sustentar. Piorou quando vem a pandemia. Então, esse complemento, essa ação que o hospital faz, ele precisa ter também certidão. Ele tem que estar em dia com as suas contas. Então, é importante que a instituição, que todos entendam, que o equilíbrio econômico-financeiro de uma instituição filantrópica, principalmente uma instituição de saúde como a nossa, o hospital, ela tem que estar em dia com todas as suas obrigatoriedades. Para que ela, aí sim, a nossa bancada hoje é federal, até estadual, tem buscado... A federal, principalmente, eu senti uma união muito grande, independente dos partidos, em melhorar os serviços da saúde. Graças a Deus, nós ficamos com uma conotação muito importante, os hospitais ficaram com essa visão por parte dos parlamentares, porque sentiram a necessidade que foi o trabalho que foi feito na pandemia. Claro que existem outras doenças e que sempre foi assim, as entidades são fortes mesmo, são responsáveis de buscar um atendimento cada vez melhor, independente da patologia que tiver. Mas a pandemia foi um fator elevado nesse processo. E aí, o reconhecimento da bancada em relação a isso, eles reconhecem, mas a instituição tem que estar habilitada para isso, no sentido de ter esse cuidado. Então, quando as pessoas pensam assim, nossa, como vem recurso para o hospital auxiliadora? Gente, graças a Deus que vem recurso. Mesmo assim, o hospital auxiliadora, pela sua operação hoje, ele fecha negativo. O que complementa são essas ações que a gente tem buscado. Por que que fecha negativo? O hospital auxiliadora, ele tem que repor um respirador, ele tem que repor um monitor, ele tem manutenção de tomóculos, de ressonância. A saúde é muito cara, não tem fim. Nós vamos falar sobre a questão do custo da saúde e essa nova realidade, mas nós vamos falar um pouquinho disso depois do intervalo. RCEI de Negócios Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada. Rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 679-8152-5079. Construa sua felicidade aqui. RCEI de Negócios Estamos de volta ao nosso RCEI de Negócios pela Cultura FM TVCHD. Hoje eu converso com o Marco Calderon, diretor executivo do Hospital Aceliadora. Marco, a gente falava um pouquinho já dos custos, dos altos custos da medicina que o hospital tem. Exames cada vez mais complexos, novos exames, medicamentos e insumos subindo bastante, muitas vezes mais do que a inflação oficial de outros produtos. Ainda mais depois de uma escassez, nós vamos falar mais pra frente da pandemia, né? Sobre o que a pandemia fez nos custos também. Uma medicina talvez cada vez mais se apoiando em diagnósticos e exames. Fala um pouquinho qual é o desafio do administrador, da sua equipe, dos gerentes, pra administrar esses custos. Nossa, é uma coisa impressionante. Nós vamos não só administrar o custo, mas também administrar o orçamento do hospital como um todo. Quem não sabe, a gente tem o nosso custo bem definido por... Nós temos o TASI hoje, que é o nosso sistema, né? Então tudo que a gente procura fazer, a gente procura fazer via sistema mesmo, pra ter uma realidade. Até na hora de prestar conta pra um... Nós tivemos agora há pouco o Tribunal de Contas do Estado, foi lá no hospital, foi na prefeitura. Então queria ver contas, queria ver escalas de médio, queria ver tudo que você imagina, eles querem olhar dentro do processo de prestação de serviço do órgão público, né? Então se você tem isso automatizado, então fica muito mais fácil. Então nós buscamos essa automatização. Nós temos hoje o centro de custo por... As unidades por centro de custo, hoje então eu sei quanto que eu recebo de receita, vou dar um exemplo da hemodiálise. Quanto que eu recebo na hemodiálise e quanto que eu gasto na hemodiálise. E nós estamos avançando nesse processo. Hoje nós temos o centro de custo, a unidade de negócios. Então o centro de custo é aquilo que eu... Eu tenho lá um dinheiro que eu recebo pra fazer todo o serviço, mas o hospital consegue hoje saber, naquele espaço, por exemplo, da hemodiálise, quanto de dinheiro vem pra hemodiálise, quanto eu gastei com os profissionais que estão na hemodiálise, quanto de medicamento eu gastei pra aquilo, quanto eu tenho de manutenção dos equipamentos que estão na hemodiálise, aí sim eu consigo saber quanto que eu tenho de resultado na hemodiálise ou falta de verba, quanto que eu tenho na oncologia, é isso, centro de custo é isso. Centro de custo é isso. Nós temos 170 centros de custo hoje no Hospital Auxiliadora. Nossa! É bastante centro de custo. Então, é o serviço, a operação, são 170 empresas dentro do hospital hoje. Você imagina 170 empresas dentro do Hospital Auxiliadora. Então, administrar um hospital só não é pior do que a aviação. Um hospital hoje é complexo. Tem toda uma plenitude de legislação que volta em volta dessa prestação de serviço e que a gente tem que buscar cada vez mais esses avanços em tecnologia, em prestação de custo e orçamento. Por exemplo, nosso custo é por departamento hoje, por atividade. Agora vai ser por procedimento. Nós estamos avançando esse nosso passo. Nós temos uma empresa especializada em custos, que é a Planisa, que implantou os custos do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, algum tempo atrás. Nós vamos executando esse processo daquela forma, por departamento, e contratamos a empresa de novo agora, para que ela venha fazer o processo por procedimento. Quanto custa um procedimento de hernia hoje? Então, você sabe hoje quanto, por exemplo, o serviço de ortopedia gasta e recebe. Isso, o departamento de oncologia. De oncologia. De oncologia. Centro de oncologia, eu sei quanto que ele custa. Agora você vai saber, por exemplo, quanto custa uma sessão de quimioterapia. Entendi. Entendi. Muito complexo, hein, Marco? Não. E isso traz para nós o quê? A facilidade de negociação. Isso para convênio, isso também para a gente conversar com o gestor municipal, estadual e federal. É uma padaria, né? Quanto custa o pãozinho, quanto custa o doce, quanto custa, não sei, cada produto, você tem que saber qual é o valor dele. E isso aí é um pouquinho mais complexo, né? Quanto custa a prestação desse serviço e quanto custa aquilo que compõe esse serviço? Que é equipamentos, que é a estratégia. Nós temos hoje mais de 20 softwares dentro do hospital de BI. BI, software de RH, software geral. Nós estamos hoje avançando. Quem não conhece o hospital auxiliador, ele tem tudo hoje praticamente automatizado. O BI também, para quem está em casa, é o administrador hoje, ele consegue olhar numa tela e ver certinho os números do hospital, o desempenho de cada setor, quantos eu tenho, a taxa de ocupação de cada serviço. É isso que é o BI. Agora, vamos lá. Chegando um hospital regional, que tanto se fala, que ontem nós tivemos aí a visita de várias autoridades do estado e do município também, prometendo o hospital regional até mais ou menos aí o final do primeiro semestre do ano que vem. Acho que muita gente tem essa curiosidade. Como é que fica a coexistência do hospital regional com o hospital auxiliadora? Os mesmos serviços serão prestados nos dois ou não? É diferente um de outro? Um substitui o outro? Como é que você fala sobre esse cenário? André, eu vou falar que uma das minhas experiências foi a gestão de organização social. Então, eu abri um hospital como esse que a gente está abrindo aqui. E a gente sabe que esse componente dessa estrutura, mesmo que ela seja conduzida o mais rápido possível, para chegar em uma altura de um hospital que nem o nosso, na complexidade do nosso, ela vai ter que evoluir no mínimo 10 anos. Para chegar na altura do hospital auxiliadora hoje, pelo parque tecnológico, pela complexidade, pela equipe médica que nós temos hoje de assistência, nós temos uma equipe multi hoje no hospital nosso, a senhora da auxiliadora, de profissionais capacitados. Não só os profissionais capacitados da equipe médica, que graças a Deus nós temos um corpo clínico hoje muito eficiente, muito diversificado, que faz com que o hospital auxiliadora hoje tenha essa busca pela sua assistência e a realização de uma prestação de serviços cada vez mais com qualidade. Sem contar que as bases que são o equipe de assistência, de enfermagem técnicas e administrativa e de apoio, elas estão estruturando esse processo ainda hoje, depois de 102 anos. Então, quer dizer, nós não temos nenhum tipo de preocupação com o hospital regional. Pelo contrário, eu acho que o hospital regional, ele vem a se somar numa realidade hoje de necessidade. Não vamos perder recurso por conta disso, a gente não vê isso. Vou dar um exemplo. O hospital regional vai ter oncologia? Não. O hospital regional vai ter hemodiálise? Não. O hospital regional vai ter um serviço de maternidade agora nesse momento? Não. Então, são várias coisas que o hospital regional não vai conseguir ter agora. São complementares, né? São complementares. E vai fazendo com que o auxiliadora, ele cada vez mais, ele fique com os serviços de alta complexidade, né? Aquilo que é mais, na medicina, aquilo que é mais grave, vamos dizer assim, aquilo que é mais complexo. É, o regional até vai ter alta complexidade, vai ter unidades de tratamento intensivos no regional. São coisas que eu escuto, né? É que a gente vê que pode acontecer, a gente ter leitos de UTI, e então vai ter algumas coisas de alta complexidade. Me parece que vai ter lá alguns processos de cárdio. O hospital hoje, ele tá voltado muito pra cárdio, o auxiliadora. O auxiliador, ele tem buscado esse desenvolvimento justamente pra poder ser competitivo. O grande desafio hoje, não é só a questão, o auxiliador não tá muito assim, focado naquela questão, porque vai vir o regional e o auxiliador pode fechar. Não. O hospital auxiliador, ele não vai fechar, e o hospital auxiliador vai continuar prestando seus serviços, porque os serviços do hospital auxiliador são complexos, e os serviços do hospital regional também são complexos, mas vai se somar essa prestação de serviços. O auxiliador tá focado na alta complexidade e na questão de buscar tecnologia de atendimento. O atendimento, por exemplo, de especialidades com consultas à distância, como os grandes cenários do Brasil hoje estão fazendo isso. Isso é porque, Marco, o hospital regional também vem pra ajudar nessa missão de um gargalho que o Estado tem em outras regiões também. Então, provavelmente, pacientes que não vinham pra cá vão começar a vir pro regional. Vão começar a vir. Bom, quando eu tenho uma alta complexidade aqui, qual é a minha referência, né, Campo Grande? Então, talvez ele vai ser o regional quando eu preciso desse complemento lá dentro do hospital regional. Mas o grande desafio, André, das instituições de saúde hoje é buscar estar próximo do cliente e fazer o cliente estar próximo do hospital auxiliador. Vou dar um exemplo pra você. Os bancos, nos últimos tempos, o que os bancos fizeram? Eles botaram os clientes a ser seus próprios prestadores de serviço através do aplicativo. Então, a interação, o grande desafio do hospital auxiliador é a aproximação com o usuário. Tá. Então, fazendo com que o usuário consiga o seu autoatendimento dentro do sistema de saúde hoje auxiliadora e também consiga até atendimentos de consultas diferenciadas sem precisar chegar no hospital auxiliador. Nós temos um desafio que é, não é internar paciente. Porque, voltando pro SUS, é assim, olha, hoje eu tenho que ter X internações por mês dentro do hospital auxiliador. A nossa desafio é, eu podia encher o hospital pra depois que faz um atendimento no pronto-socorro, vai fazer medicação internal ao paciente. Não. Nosso grande desafio é a deshospitalização do paciente. Essa é a gestão. Bom, você falou que você tá na diretoria da CMB, que é a associação aí das Santas Casas, né, no Brasil, também na FB Sul, no Mato Grosso do Sul. Você falou um pouquinho, mas fala um pouco mais do cenário das entidades sem fins lucrativos, dos hospitais filantrópicos e como é que o auxiliador está posicionado em relação ao atendimento aos pacientes SUS perto do que você tem visto? Na realidade, o hospital auxiliador hoje, ele tem um atendimento SUS com a complexidade de um paciente com vênia. Coisa que no cenário do Brasil, nem o acesso desses pacientes SUS, eles estão conseguindo, muitas pessoas da população não conseguem chegar. Então, o auxiliador hoje, ele é um diferencial muito grande. O que nós temos aqui no Hospital Auxiliador de Prestação de Serviços de SUS e de convênio, não acontece em outras regiões. É muito diferenciado o Hospital Auxiliador. O Hospital Auxiliador, ele mudou muito, ele cresceu, a abordagem do Hospital Auxiliador, ele tá mudando. Então, esse cenário do Hospital Auxiliador no projeto todo, como hospital e como importância na prestação de serviço, você não vê um paciente hoje nos corredores do Hospital Auxiliador, uma maca no meio do corredor. Agora, você vai pra um hospital, pra você ver um hospital do SUS em outros locais, tem paciente em corredor. E as pessoas ainda acham que aquele serviço, eles dão graças a Deus por terem aquele tipo de serviço, porque senão seria muito pior. E o hospital hoje, ele busca esse mecanismo de qualidade. E financeiramente, a situação de todos hoje, como é que anda? A maioria dos hospitais hoje filantrólgicos estão quebrados. Quebrados por conta... Quando você fala quebrados, é devendo fornecedor, devendo funcionário, sem certidão, às vezes? Sem certidão. Vou dar um exemplo nosso aqui, a Santa Casa. A Santa Casa tem aproximadamente 300 milhões de dívida. Santa Casa de Campo Grande. De dívida. Porque é um complexo muito grande. É um complexo que tem uma realidade. E tem uma... Não é pro... Eu conheço os gestores que passaram por lá, e eu acho que tem feito um papel, mas essa negociação de aproximação e de descaso com as filantrópicas, as filantrópicas são as entidades de saúde que realmente dão assessoria para o governo hoje. Não as entidades públicas. As entidades públicas são muito menores que as filantrópicas hoje. Muito pequenas as entidades públicas perto daquilo que a gente pega no atendimento hoje. Nós somos 5.886 entidades filantrópicas hoje no Brasil. Que, na verdade, complementam um serviço que é a obrigação do Estado. É. Nós estamos hoje... O hospital do estrelador pergunta se o hospital do estrelador tem dívida. Ele tem uma... E paga as suas contas. Nós temos hoje uma dívida de 10 milhões de empréstimos que nós tivemos que tirar no passado para complementar essas questões de desequilíbrio econômico do passado. Então nós estamos pagando esses 10 milhões em parcelas mais ou menos de 200 mil. É um passivo que está administrado, mas que foi gerado. Foi gerado. Pega uma Santa Casa e é 300 milhões. O hospital é 10 milhões que tem hoje. E está pagando as suas contas aí. Com muito sacrifício, vai estar pagando as suas contas. E ainda está melhorando a sua estrutura. Por isso que nós estamos hoje, assim, felizes. Porque a gente está fechando um ano aí, não com lucro, mas fechando um ano com resultado econômico equilibrado. Marcos, se você puder resumir, eu sei que é difícil resumir. E tenho para mim que pode ter sido o maior desafio profissional da nossa geração e possivelmente na sua vida profissional, que foi a pandemia. O que a gente pode saber que lá dentro aconteceu? O que o hospital viveu? Seja de falta de algum insumo, como é que foi a negociação com o Poder Público nesse período? A estrutura, como é que estava? Como é que foi lá dentro? André, a primeira coisa que eu vou te dizer é a seguinte. É como nós crescemos com a pandemia. O que era do jeito que era, que levava anos para ser consolidados, mudou de um dia para o outro, por conta que a gente não tinha noção do cenário. E o cenário mudou a cada dia. Um cenário que nos assustou até no momento, mas a gente foi muito criativo. Vou dar um exemplo mais, um outro exemplo. O exemplo do banco, em que os usuários hoje, os bancos estão cada vez com menos operação, tem menos... O próprio usuário aqui. O próprio usuário aqui faz, então tem cada vez menos pessoas para te atender. O exemplo da pandemia foi a criatividade em que a gente teve que ter dentro do hospital auxiliador para mudar de um dia para o outro o nosso processo. Nós mudamos o processo todo. Nós inventamos a roda. Nós não sabíamos que poderíamos inventar a roda e conseguimos inventar a roda para a coisa acontecer, porque a dificuldade era Brasil, era nacional. Então, ter um outro serviço hoje com uma UTI, que antes... Uma UTI, tudo tinha um cenário para ter uma UTI. Nós montamos 40 litros de UTI do dia para a noite. Nós montamos 50 litros de enfermaria do dia para a noite. Buscando equipe, buscando profissionais, buscando equipamentos. Eu acho que todos nós, os profissionais que atenderam ali, atenderam com muito carinho. Se viram olhar aquela situação do enfrentamento, que a gente tinha até dificuldade de achar que os profissionais iam recuar com medo de contrair a doença. Pelo contrário, os profissionais não tiveram medo de contrair a doença e, pelo contrário, foram para cima mesmo para poder dar um atendimento. Como administrador, eu só tenho a gente dizer o seguinte. Não teve nem... Desde o administrador até o pessoal da higienização, da lavanderia, do hospital, da portaria, eles cresceram muito com a criatividade daquele serviço que se multiplicou em coisas que a gente não imaginaria que conseguiria fazer da noite para o dia e fizermos. Que coisa! E assim, foi um momento que chegou a faltar medicamento, teve que ter criatividade para isso, em alguns momentos as obras esperando para os novos leitos e faltando... Assim, foi uma coisa... Precisou ter muita criatividade e também paciência, controle, saúde emocional, né, Marco? Como é que foi também essa parte de saúde emocional dos profissionais? A saúde emocional dos profissionais abateu bastante, porque eu tenho familiares que ficou também com pacientes doentes, né? Mas nós, na gestão, como desafio, foi colocar a promotoria para dentro. Porque tudo que a gente foi fazendo, a gente foi dividindo com a promotoria, dividindo com a secretária do município, dividindo com o prefeito do município, dividindo com o secretário do estado. As dificuldades que a gente foi encontrando, e a gente foi administrando esse processo em conjunto, é claro que para tentar também manter o mínimo de risco possível de desvio, graças a Deus o Hospital Auxiliador não caiu em nenhum tipo de problema de conduta, de desvio de recurso, porque nós somos uma entidade de irmãs, e uma entidade de irmãs, as irmãs participaram junto do processo, os gerentes, os coordenadores, todos nós participamos junto com a gestão, junto com a promotoria, justamente para dar essa transparência da gestão mesmo. Nós prestamos o serviço hoje com muita qualidade, com uma equipe técnica muito forte, doutor André. Comparado ao país, então, esse esforço de poder público, Ministério Público e o Hospital Auxiliadora, você entende que nós, Três Lagoas, passou com todas as dificuldades, passou da melhor forma possível no que podia ser feito aos pacientes por essa pandemia, né? Eu não sei como é que foi, assim, eu sei que foi bem desesperador em outros locais, mas nós tivemos uma conduta exemplar do prestador e do contratante para a pandemia. Nós não medimos esforços e nem recursos, tanto o hospital quanto a gestão municipal. Muito bom, Marco. Muito aconteceu na Auxiliadora nos últimos anos, né? Mas o que vem pela frente? O que nós temos aí de projetos? O que você imagina que o hospital, que rumo que ele vai? Como é que você pensa o futuro do hospital junto com as irmãs? O grande desafio da gente é buscar sempre o atendimento agora diferenciado, diferenciado, de ponta, com outras especialidades que o Hospital Auxiliadora não tem, no atendimento de consulta ambulatorial à distância. Além de buscar esse desafio, nós também estamos buscando a maneira de prestação de serviço, do encontro do paciente, ou estar mais próximo do paciente nesse ano que chega, de uma maneira de que ele evite que ele tenha reclamação, porque ele mesmo vai se... vamos buscar esse autoatendimento junto com a prestação de serviço. O Hospital Auxiliadora vai ter... está buscando um novo tomógrafo agora. Nós tivemos uma dificuldade muito grande na pandemia com o nosso. Nós vamos ter dois tomógrafos. Esse nosso, ele tem a capacidade de até 120 quilos. E esse agora que a gente está adquirindo, ele vai ter uma capacidade acima de 227 quilos, com 64 canais. O Fernando já está quase podendo usar o tomógrafo novo já, hein, Fernando? Ele vai ter 120 quilos, esse tomógrafo de 64 canais vai fazer angiotomo. É um exame que não era feito, que não tem na região, e é o primeiro tomógrafo da região com essa capacidade que o Hospital Auxiliador está recebendo agora, no início de março. Nós estamos recebendo esse tomógrafo e isso vai ser um diferencial. Nós estamos com outro desafio que é a abertura da neonatal para esse ano. Então... A UTI neonatal que são para os bebezinhos que nascem com alguma dificuldade já, esse é um desafio que a nossa cidade tem há algum tempo, né? É, independente da contratação do gestor municipal estadual para essa UTI neonatal, nós vamos abrir ela como convênio, em particular, se a gente, se o gestor municipal não tiver esse interesse de abertura. Então nós vamos abrir de convênio a nossa UTI hoje. Por enquanto ela está, nós estamos na expectativa aí. Já tivemos uma sinalização da secretária que ela tem interesse de abertura de leitos, mas ainda não foi concretizado. E o hospital, mesmo se tendo ou não tendo concretizado, ele vai abrir esses leitos, esses 10 leitos de UTI neonatal. Marco, obrigado por estar aqui de novo, por ter aceito o meu convite. Parabéns aí pela trajetória, pelo desafio, né? Hoje é um novo marco, depois dessa pandemia, eu tenho certeza. Obrigado, meu amigo. Eu queria desejar um Feliz Natal para todo mundo, né? A gente, principalmente para os funcionários do Hospital Acelora, porque a gente sabe que os funcionários do Hospital Acelora são profissionais diferenciados, porque são profissionais dedicados a todos os médicos no Feliz Natal, a todos os fornecedores. Agradecer às irmãs, principalmente a irmã Dilma, que é a nossa diretora financeira, e a irmã Nilda, que é a nossa diretora-geral. E a garra que elas tiveram junto com a gente ali, de estar no dia a dia na tomada de decisão junto com o administrador. Lembrando, eu não sou o dono do hospital, eu tenho uma hierarquia, e essa hierarquia é desde as irmãs aqui, junto comigo, em local. Ainda tem um conselho consultivo que é formado pela sociedade, um conselho administrativo das irmãs, nós temos uma consultoria externa, nós temos várias consultorias externas das irmãs e também que auditam o hospital, nós temos auditorias das legislações obrigatórias, então eu quero agradecer a todos vocês pela transparência, pela vontade, pela garra, e desejar um Feliz Ano Novo. Certamente todos nós, todos nós estamos sendo outras pessoas depois da pandemia, estamos aqui, estamos preparados aí se tiver outra pandemia, certos de que a saúde é muito importante, e queremos ser, a gente quer ser valorizado, e a gente quer ser valorizado por todos aqueles que buscam atendimento no hospital auxiliadora. Essa aproximação faz com que o hospital auxiliadora cresça. seja criativo, critique a gente, mas critique da maneira que você encontra de melhoria, para ajudar o hospital auxiliadora a ser cada vez um hospital de referência. Não tem hospital como auxiliadora na nossa região, com essa complexidade e com esse atendimento que nós temos hoje, e entendimento na prestação do serviço de urgência e emergência, que seja mais forte do que o hospital auxiliadora hoje. Nós estamos buscando a cardiologia para a porta, nós estamos aí buscando a sala de dor torácica, que é um outro momento que a gente está buscando para o auxiliador, nós queremos ser um pronto-socorro geral, mas especializado. Muito obrigado pelo carinho de vocês conosco, e o carinho com cada funcionário e com cada profissional médico que está lá dentro, que vocês têm no dia a dia, quando vão buscar um atendimento. Felicidades a todos aí. Obrigado pela oportunidade, doutor André. Obrigado, Marco. Nosso RCN Negócios fica por aqui, espero você sábado que vem com mais um convidado. Até lá.